Dados históricos dos capuchinhos em Botucatu. Em 1908, os primeiros capuchinhos vieram para Botucatu, trazidos pelo bispo Dom Lúcio Antunes de Souza. A primitiva igreja de São Benedito foi entregue aos cuidados dos capuchinhos. O doutor Cardoso de Almeida, cujo filho foi curado milagrosamente em Lourdes de doença crônica, apoiou e ajudou a construção do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. O irmão do doutor Cardoso cedeu o terreno para o Santuário, em permuta com uma casa de propriedade dos capuchinhos. O doutor Cardoso de Almeida doou o projeto do Santuário e doou todo o dinheiro para a construção da Gruta de Nossa Senhora. Em 1914, foi lançada a primeira pedra do Santuário. No dia 8 de setembro de 1918, o Santuário foi inaugurado. A pintura interna teve início por volta de 1936. Santuário Nossa Senhora de Lourdes, 100 anos.